A CIDADE NO BRASIL Agora eu quero ver todo mundo cantando com a gente Essa que é a sua paixão, ternura Mas todo mundo cantando alto, forte Porque eu só liguei pra dizer que te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Diz que eu sou seu amor, e meu amor você é, que encontrei meu destino, e que sou tudo o que você quer. E quando você me abraça, eu de mais nada preciso, se abraço você, se afasta, até me falta o ar e respiro, porque me dei meu amor, e meu amor você tem. Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar, e amar outro alguém. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade, e para nós o respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um preciso alto consola, sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um preciso alto consola, sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Agora quem quiser cantar, alto, forte, pode cantar com a gente no refrão, pra ficar ainda mais bonito dessa canção. Quero ouvir todo mundo junto. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade, e para nós o respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um preciso alto consola, sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um preciso alto consola, sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Obrigado. Obrigado.